Bom, vou ficar de longe. É porque tá muito sol, não sei, então não tô vendo nada que eu tô filmando. Ó, como é o viveiro. São dois grandões, que aí eu cortei, eu dividi ele no meio, porque os papagaios pra não... a arara é muito grande e papagaio é bestinhoso, né? Aí eu fiquei com medo de... de numa briga ela machucar, né? Às vezes desce pra mesmo um bico, tora. Ó, esse galhão que eu consegui, ó. Como é que eu botei? Aí eles sobem e descem aí nessa parede. Outros eu improvisei aqui num jarro, fixo num jarro, mas já tá tudo sem folha e seco. Outros eu pendurei aqui no teto, entre um viveiro e outro. Aqui é o viveiro das calopsitas, ó. Fica as calopsitas. Essa aqui é uma jandaia só, ó. Ali é uma marianinha. Ó, marianinha da cabeça preta. E o periquito tá ali, Pedrinho. Tá ali atrás, ó. Aqui tá a arara e a cacatu, ó. O viveiro é assim, grandão. E aqui nesse outro fica os papagaios. Ó, como é o enche de galho. Mas esses galhos já tá tudo liso. Eles saem descascando tudinho. Ó, pronto. Aqui dá pra ver a parte que eles descascam. Eles saem desfiando tudinho. Aí fica horas brincando, se divertindo, fazendo isso. Fora os brinquedos de madeira que eu coloco. Aí toda madeira aqui, quando eu acho madeira, eu quero pegar pra eles. Que é uma farra. E eu trago ela com folha. Eu trago galho com folha quando eu consigo, né? É uma festa, eles brincando com as folhas e ficam mastigando folha, roendo. Então, vamos lá.